Boa noite pessoal do grupo, esse dia de dia não tá sendo forte pra mim, mas eu tô muito confiante e muito obrigada por as orações. Toda minha orança, essas coisas da minha cabeça, essas coisas da minha cabeça, que eu posso voltar logo pra casa da minha tia. Olha pra mim, dá oi pra todo mundo. Olha o que eu faço, eu já fiz três meses, né? E a mãe ficou muito orgulhosa. Vai ficar lindo, meu amor. Se preocupa não, vai ficar tudo bem, tá bom? Meu filho é lindo, de todo jeito, tá bom? Eita, mamãe, eu balancei. Quem disse que não pode fazer nada, tá vendo? Fora não pode. Por enquanto, não posso descer no escorregador. Olha, Agatha, que legal. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula. O Iago tá perdendo, Feio, Iago, pula os cabos daqui. Salve! Salve! Alex! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.